Música As vésperas do dia 8 de março, 350 mulheres se reuniram no auditório da Câmara Municipal de Goiânia para receber o prêmio Mulher Combativa, uma iniciativa da deputada Isaura Lemos e da vereadora Tatiana Lemos que neste ano chega a sua quinta edição São mulheres que são líderes, são mulheres que já atuam ou atuam para ajudar as famílias na área de saúde, na área da educação em relação aos direitos, na área do trabalho também, profissional e a desigualdade e a violência contra a mulher Homenageada durante a solenidade, Yara garante que esse adjetivo a representa Me provoca uma retrospectiva de vida e reafirma o caminho que nós seguimos ao longo da vida em todos os cargos pelos quais passei, no meu cotidiano como mulher eu acho que Combativa realmente é um adjetivo que eu aceito e reconheço Titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Ana Elisa Gomes prestigiou o evento e destacou que há sim conquistas a serem comemoradas nesse 8 de março A Delegacia da Mulher nunca trabalhou tanto como tem trabalhado nos últimos anos e nós percebemos isso através das estatísticas, ano a ano, se a gente comparar de 2015 até agora São quase 600 presos em cada ano, todos envolvendo violência de gênero Isso também tem trazido, é possível também afirmar através disso, que as mulheres estão denunciando mais Não se deve a esse aumento, único e exclusivamente, ao aumento da criminalidade Mas ao fato das mulheres estarem mais conscientes A entrega das homenagens contou ainda com a presença da escritora e cientista política Ana Maria Prestes que fez aqui o lançamento do livro Mirella e o Dia Internacional da Mulher Uma obra que conta para crianças a história das lutas feministas É um livro que fala sobre a conquista dos direitos das mulheres E é um livro que fala sobre o quanto ainda há para conquistar Quando as crianças forem procurar sobre o 8 de março vai ter um livro para elas Então eu, minhas meninas, as duas, a Helena e a Gabriela Nós inventamos um personagem que é a Mirella E aí a Mirella conta a história de uma criança que recebeu para casa sobre o 8 de março E vai atrás de descobrir o que é o 8 de março O 8 de março, portanto, seria a data do não Não há menores salários, não há exploração, não há violência, não há submissão TV Assembleia Informação com credibilidade Música 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 Obrigado.